Música Aquelas garotas adolescentezinhas que não tiveram infância Quero ir correndo, não duvido A gente vai ser bem ela Caramba Vê se consegue dar passo mais largo, filho Tá vendo? Bota o corpo um pouquinho Passo mais largo O corpo um pouquinho pra trás Eita É, fecha a pele aqui na hora Isso aí agora, agora eu não consigo Agora eu Vem ir Não dá, gente Isso Devagarinho, você chega lá É isso aí É, tá vendo? É um passinho cada vez Olha a outra Olha a outra Olha a outra A outra já deu um monte de passo Bota o corpo um pouquinho